Hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o sócio proprietário do grupo Tequiagro, que é Iveraldo Pereira. Nós vamos conversar com ele, Iveraldo, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Muito obrigada pela disponibilidade, a gente sabe da correria, das ocupações, e tirar esse tempo, deslocar, vir até aqui, a gente fica muito honrada com isso. Nós é que agradecemos o convite, para nós é importante participar de um programa hoje que tem uma audiência ampla, nada melhor que comunicar um pouco as inovações de que o setor agro está realizando. Para o pessoal aqui na nossa região, todo mundo conhece, mas nós temos aqui o nosso público fora. Vamos fazer um resumo aí do histórico da Tequiagro, do grupo todo. Perfeito. O grupo Tequiagro é uma empresa que está completando 24 anos. Nós atuamos no setor de produção, de serviços e distribuição de insumos agrícolas. Atualmente, nós temos hoje oito centros de negócios no estado de Goiás, nossa matriz é Rio Verde, nós atuamos praticamente em 80% onde tem área agrícola no estado de Goiás, com distribuição de insumos, que seria defensivos agrícolas, sementes, fertilizantes e até originação de grãos. E também atuamos em outros estados, como Tocantins, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, com o produto que é nosso. Nós temos uma empresa que se chama Sementes Goiás, que há 20 anos produz semente de soja. Então, nós temos todo um controle de qualidade e volume da semente, e nós comercializamos basicamente em todo o centro-norte do Brasil. E nessa produção de sementes tem ali um laboratório, tem todo aquele controle de qualidade, que é esse acompanhamento feito de perto. Perfeitamente. Todo o planejamento de produção de sementes de soja é feito para a nossa equipe. Nós procuramos ser pioneiros inovadores na evolução do processo de produção de sementes de soja. 100% das armazenagens das sementes de soja, das sementes de Goiás, é refrigerada, no controle de temperatura e umidade em torno de 12 a 14 graus. Isso é um ponto fundamental para que a gente possa dar uma longevidade, sem perder a qualidade das sementes de soja. Outro ponto fundamental é a rastreadibilidade desse controle de qualidade. Ao longo dos anos, nós também criamos um laboratório, através até de equipamentos de inteligência artificial, para que a gente gere os melhores controles, que essa semente esteja certificada e que o produtor tenha certeza que ela foi produzida nos melhores padrões e armazenada com toda a segurança que o agricultor precisa para fazer a implantação de sua lavoura. E Viralda, a gente tem aí fusões, compra, acontecendo de tudo no mercado do agro. Tem hora que a gente brinca, que fala assim, não dá nem para dizer assim, que os vão da sujeita, ele não é mais, ele já é BASF, que já virou o PL. Enfim, a gente tem tudo isso aí, ganharam aí a mídia todo mundo agora. E aí a gente fica, ano passado nós tivemos a informação que tinha ali uma central de produção de sementes da Anideira, e a Anideira foi adquirida pela Sangenta, aí no ano passado a gente teve a informação, o anúncio, né, que estava fechando ali, e nesse ano, já foi em janeiro, né, vocês fizeram aí o anúncio da aquisição daquela estrutura, para quem passa pela rodovia, está ali na BR-060, chegando em Rio Verde, de quem está de Goiânia, no sentido Goiânia para Rio Verde. E o que isso vai representar para vocês? Olha... Ou para o produtor rural, né? Sem dúvida. Esse eu acho que é o nosso objetivo, é se preparar através de serviços e produto para atender melhor o produtor rural. Nós nos preocupamos muito com custo. Então, se nós não estivermos atentos em melhorar a renda do agricultor, ele não será o nosso parceiro permanente. Esse mercado de fusões e aquisições, ele é permanente, em qualquer setor da economia, não só no agro. E houve todo esse relato que você comentou, a Anideira montou uma estrutura supermoderna na nossa região para produzir semente, e ao longo do tempo houve essa fusão com a Singenta. A Singenta adquiriu todos os ativos, e em algum momento ela resolveu fazer a venda desses ativos. Nos ofertaram e nós identificamos que era uma plataforma moderna e que poderia contribuir muito com todo o espaço e estrutura que as sementes Goiás têm hoje de produzir semente de soja. Porque além de semente de soja, nós temos outros dois pontos importantes no nosso parque industrial. Nós fazemos todo o beneficiamento de semente de sorgo para as principais indústrias que atuam no Brasil, e também trabalhamos como operador logístico. O que significa isso? Nós armazenamos semente de milho para as empresas que atuam no Brasil, para elas colocarem isso no mercado, no centro-norte do Brasil, mais próximo do plantio do agricultor. Então isso vai possibilitar a gente ampliar a nossa capacidade de produção de semente de soja, essa nova unidade, com mais segurança, porque ela tem mais linhas de recepção e secagem, e também ampliar a prestação de serviços para essas empresas que já nos contratam hoje. Então, assim, a grossos modos, vocês têm ali uma estrutura que o produtor de sementes de milho, de híbrido ali, ele produziu e quer deixar num ponto estratégico para a distribuição dele depois. Vocês dão esse suporte? Sim, normalmente a semente de milho é produzida por grandes indústrias multinacionais, e elas nos contratam para armazenar esse milho de... Para manter a qualidade, a temperatura, aquela ambientação toda que é necessária. Perfeitamente, e o milho é mais sensível do que a soja, porque ele tem uma longevidade maior. Então eles exigem que esse milho seja armazenado a 10 graus de temperatura. E nós estruturamos todo o nosso parque industrial para que tenha essas condições de fazer essa conservação perfeita para o agricultor. Que ele tenha segurança, que tanto a semente de soja quanto o de milho dele está armazenado nas melhores condições possíveis. E como a gente estava aqui falando do armazenamento, da logística, da produção, vocês também estão com pontos de distribuição em Goiânia também, né? Sim, no ano passado a gente fez uma movimentação para dar maior cobertura aos agricultores do estado de Goiás. Nós compramos uma revenda que tinha loja em Catalão e Goiatuba, e também abrimos um terceiro ponto em Goiânia. A estrutura da empresa hoje conta com mais de 100 engenheiros agrônomos, da parte de produção, desenvolvimento de mercado e também vendas técnicas. E Goiânia se tornou o último polo no qual nós temos uma atuação e fica mais próximo do agricultor. Tanto em relação à assistência técnica quanto à logística de produtos. Aí quando a gente fala em Goiânia, especialmente para nós que estamos aqui, porque às vezes em nível de Brasil o pessoal entende o agronegócio em Goiânia. Aqui para nós a gente não pensa isso sobre Goiânia. E como que é essa produção na região de Goiânia? Apesar de ser capital, e a gente imaginar que trata mais de questões políticas e econômicas, vários agricultores hoje, por questões de infraestrutura, optaram de sair do interior e mudar para Goiânia. Então hoje Goiânia também é um polo agrícola. No raio de 650 quilômetros nós temos soja, milho, cana, HF, enfim. Muito HF, né? Muito HF. Então assim, muitas decisões são tomadas em Goiânia. Muitos agricultores têm escritório ou têm a sua base administrativa em Goiânia. E também para facilitar essa questão de logística, porque Goiânia está no... Todo o entorno de Goiânia se cultiva agricultura. E a gente quer participar sempre mais próximo do agricultor, com essa infraestrutura para apoiá-lo melhor. O grupo Tequiagro, então, produção de sementes, a distribuição de defensivos... Exatamente. E por fim, nós temos que andar na evolução, Fabélia. E o agricultor hoje, nós temos uma característica muito importante no Brasil e ela se evidencia muito forte em Goiás. Que são duas safras por ano. Hoje é considerado soja e milho, soja e sorgo, algodão, feijão, enfim. E a gente estruturou para isso. E o que o agricultor precisa? De apoio na comercialização de grãos. Então, nós estruturamos dentro da empresa uma área de commodities, que a gente possa ofertar para o agricultor uma comercialização mais ampla. Não só oferecer os nossos insumos através de vias convencionais, que é em reais, mas também via troca, que é conhecido como barter. Então, hoje, um bom volume de negócio é ofertado via barter. Então, o agricultor, ele define um pacote tecnológico, com sementes, fertilizantes, defensivos. E isso se torna uma quantidade de sacas de milho ou soja. E nós recebemos no nosso armazém. Então, nós fazemos... Também ainda tem a parte de armazenagem convencional mesmo, armazenagem de grãos. Exatamente. É uma carencia que o Estado tem e a gente investiu um pouco nisso. Hoje, nós temos uma capacidade estática com três unidades e cerca de 130 mil toneladas. Para apoiar o agricultor fazendo essas operações e também receber o grão dele. Porque nós temos dois momentos, soja plantada no verão e milho no inverno. Então, você otimiza os seus armazéns e dá mais condições para o agricultor fazer essa comercialização de uma forma mais garantida. Alguns agricultores querem garantir o seu custo de produção. E nada melhor que na definição desse planejamento ele saber com quantas sacas de soja ou sacas de milho ele vai pagar aquele pacote tecnológico. Isso chama-se segurança. Agora, meio dia e 23, o Everaldo, se você fosse fazer ali, dar uma dica para o produtor. Seja aquele veterano, porque a gente hoje está aí com um misto no agro, né? Que nós temos, embora o senso diz que o agro está envelhecendo, nós já temos muitos meninos entrando que vieram da experiência dos pais. O que dizer para o experiente e para aquele que está chegando com todo o pique? Eu sou engenheiro agrônomo, sou agricultor, sou filho de agricultor e quero que isso se perpetue na minha família. Acho que nós atuamos na atividade mais nobre do mundo, que é a produção de alimentos. E o produtor brasileiro, especial em Goiás, ele é apaixonado pelo que faz. Então, acho que as notícias são muito positivas. Que ele tenha fé e que ele continue a aplicar toda essa paixão e conhecimento que ele tem na agricultura. O momento presente e futuro, eu acho que ele é bastante promissor. Se nós analisarmos a parte de infraestrutura, essa revolução que está acontecendo no Brasil, particularmente em Goiás, as políticas públicas sendo tratadas de uma forma mais correta, mais sérias. E o mercado, essa transformação também do consumo cada dia é mais evidente, de construção de proteína através de aves, suínos e bovinos. E essa mudança do etanol para milho, o agricultor pode ter segurança, que o que nos espera para o presente e para o futuro é que a gente tem o mínimo que a gente busca, que é renda para a nossa atividade. Então, bastante otimismo, bastante segurança, que se nós fizermos da forma profissional que o agricultor trata hoje, a agricultura, certamente ele será remunerado pela sua atividade. É por isso que o agro é em desenvolvimento? Sem dúvida. Esse projeto? Esse ano nós temos uma campanha de comunicação com a sociedade urbana para mostrar a grande contribuição que o agronegócio tem para o nosso país. Não só para o campo, mas não só na geração de comida, mas na geração de emprego, na geração de renda para a sociedade urbana também. E de uma forma muito importante, com total sustentabilidade. Quem é mais preocupado hoje em conservar o meio ambiente são os agricultores. E a parcela deles, na grande maioria, tem sido feita. Isso é importante que a gente coloque. E o Sucesso no Campo está aguardando, porque vai ter um desses momentos da carreta aqui em Jatair, né? Sim. Nós tivemos, dentro dessa plataforma de comunicação, nós temos uma carreta itinerante que vai passar por todo o estado de Goiás, onde nós queremos estar nas instituições, nas escolas, comentando um pouco, dando a nossa contribuição de informação para que toda a sociedade urbana entenda a grande contribuição que as entidades e o homem do campo têm em relação de preservar o meio ambiente e fazer uma agricultura extremamente sustentável e saudável. Eu quero agradecer a sua participação com a gente. Conta com a Associação do Campo nesses projetos aí para levar a comunicação verdadeira do homem do campo. Eu agradeço, Fabélia, para nós é importante, empresários e agricultores, estar sempre presente em programas igual de vocês, que a gente possa levar as inovações de o que está acontecendo, de modernidade no nosso setor do agronegócio. Obrigado.